Olá meus amores, gatos e gatas da Lili, tudo bem com vocês? Pois é meninas e meninos, hoje eu vim com um vídeo que eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer o meu shampoo de café, tá bom? E eu vou testar o shampoo de café durante um mês até acabar, pois é, ei! Eu vi muitas meninas fazendo shampoo de café com shampoo transparente, tá bom? E eu comprei esse aqui da Seda, esse aqui, que é o Pureza Refrescante, tá bom? É shampoo purificação refrescante natural para cabelos oleosos, meu cabelo é ressecado, eu comprei para cabelos oleosos, mas tudo bem. Deixa quieto. Ele é de chá verde e extratos cítricos, tá? PH neutro, tá bom? E gente, esse shampoo, ele é super cheiroso. Ele tá aqui assim porque eu já usei, tá? Então, ele contém 325 ml, eu paguei nele R$100,50, tá bom? Eu vou fazer o meu shampoo de café nele, tá? O café, vocês escolhem a marca do café que tem na sua cidade. E eu vou fazer assim, eu vou despejar a metade do shampoo nesse copo. Vou despejar todo, todo, vai dar todo aqui? Deixa eu ver, vai, vai botar todo. Despejar, tá? E nesse copo, nessa mistura, eu vou colocar... Deixa eu abrir aqui o meu pacote de café e eu vou colocar duas colheres de café cheia. Uma... Duas. Um pouco. Dizem que o café, ele é ótimo pro crescimento. Eu vou misturar aqui o shampoo, né? Então, vamos ver. A última mistura que eu fiz de shampoo com o café, foi aquela misturinha que eu botei cravo, botei canela e eu acabei tendo uma alergia e eu não usei o shampoo. Então, eu vou misturar aqui o shampoo com o meu café e ele fica assim, ó, gente. E vamos lá testar essa bagaça aqui pra ver se dá resultado, né? Bom, eu vou botar aqui de lado porque eu vou derramar na vasilha, mas eu vou derramar na vasilha lá no banheiro. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo, tá bom? Vou tentar. A lateral do meu cabelo está aqui assim, mas eu vou tirar foto pra comparar, tá bom? A minha franja, gente... Minha franjinha está aqui. Pra vocês verem. Tá bom? Meu cabelo... E eu vou tentar virar pra vocês verem como é que tá. Meu cabelo tá assim, lisinho, porque eu lavei. Fiz um... Uma hidratação, tá bom? Esperei secar. E... Fiz minha pranchinha descarada. Fiz não, né? Mandei manhã pranchar meu cabelo e eu botei a touca. E eu botei a touca. Aí ele tá assim. Eu vou virar pra vocês verem, espero que dê pra ver. Como é que tá o tamanho do meu cabelo. Entendeu? Mas, como eu falei, eu vou tirar foto e vou postar no blog, tá? De quando eu comecei com o café. O link do blog vai estar aqui embaixo na descrição de vídeo. De quando eu comecei com o shampoo de café. E vou comparar daqui a um mês e meio. Se o shampoo de café faz realmente o que promete. Cresce o cabelo. Então, vamos lá, né? Começar a testar o nosso shampoo. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui.